E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos, galera. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comente, ok? Na manhã desta quinta-feira, MC Mayara e Evelyn conversaram no quarto enquanto se arrumavam para a dinâmica. As cantoras falaram sobre alguns influenciadores que gostam de seguir nas redes sociais. Eu gosto de ver os stories do Gustavo Tubarão, um comediante conta a sertaneja, galera. Sabe quem eu amo ver os stories? Eu gosto de ver os stories da Jojo Todinho, que ela também é papo reto, meu amor. Ela não tem curva, não tem curva não. Se ela não gosta, ela não gosta e acabou. Se ela não gosta, é tchau. Diz a funkeira sobre Jojo Todinho. Evelyn, então, conta que já encontrou a influenciadora em uma festa e chegou até tirar fotos com ela. Se ela gosta de você, ela é parceira para sempre, tá ligado? Mas se ela não gosta, filha, ela fala poucas ideias. E não está errada, não. Então, pontuou, galera, a MC Maiara sobre Jojo Todinho. E aí, galera, a Jojo Todinho entrando aqui em palco de conversa no reality show Estrela da Casa. E agora parece que se depender, galera, da MC Maiara, o pau vai torar dentro do confinamento. Fazer como a Jojo Todinho, sim, galera. Porque ela já mostrou que não veio para papo, que não veio para conversa dentro do confinamento, gente. E vamos ver o que pode acontecer nos próximos capítulos aí dessa novela que se aproxima, ok?